A história do Zé Ninguém Era uma criança que não gostava de estudar O tempo passou e Zé Ninguém não aprendeu Zé Ninguém cresceu e virou um adulto analfabeto Essa criança só gostava de brigar e fazer bagunça na escola Zé Ninguém ficou muito triste quando viu seus amigos se tornando pessoas de sucesso Rosa formou em engenharia na USP Carla formou em medicina na USP David formou em engenharia espacial e hoje trabalha na NASA Pedro é um médico de sucesso internacional Gilberto é doutor em filosofia na UFMT Paulo é um grande empresário na construção civil Luma foi trabalhar na indústria do petróleo no Egito Gássia ganhou três mundiais de atletismo Abel é um chefe de cozinha internacional Mônica é advogada de sucesso Silvana é juíza em Mato Grosso Ronaldo é empresário de uma casa de show Por onde anda o Zé Ninguém? Alguém sabe o que aconteceu com ele? Estudar sempre será a melhor opção E você prefere estudar ou se tornar um Zé Ninguém? Grato Professor Romildo Não traz felicidade A minha mente está